Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Homem liga para a polícia porque foi perseguido por um porco. Um departamento de polícia em Ohio afirmou que um homem ligou para o telefone de emergência porque estava sendo perseguido por um porco. A polícia achou que o cara estava bêbado, mas não. Eles realmente viram que o homem estava falando a verdade e sendo seguido pelo suíno. A polícia disse que ele ligou mais ou menos 5h26 deste sábado, dia 19, afirmando que foi perseguido por um porco desde que saiu da estação de trem à sua casa. Os policiais foram averiguar e constataram que realmente era verdade o que ele disse. E pelo que a notícia conta, ele escapou do dono. O porco foi encaminhado ao canil e mais tarde devolvido ao dono. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma